você é louco, como cruel isso man ae 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 ah ae 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 olha o que 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 um ai ó show 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 ai dá uma volta ai ó pra filmar ele esse belinho show olha o cruz ai ó show tem pô ai ó ai rapaziada ó top em show ai ó ai rapaziada você é louco olha o cruz ai ó show bonito ai rapaziada mais um pipinho ai ó show isso ai ó ai ó cruzinha ai ó ai eu vou tirar ai ó show show rapaziada ai já enroscou mas não vai não ele ele entra por lá ó ele entrou dentro do negócio ali ó ai rapaziada show ai ó ficou já era ai rapaziada mais um ai show não com j ai ó joãozinho chepeiro joãozinho joãozinho chepeiro é é é é é é é é é mano já tá até se inscrevendo aqui ó isso pode pôr pode pôr joãozinho chepeiro aí ó show rapaziada é isso ai bora 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 isso ai bora bora olha o lauzinho ai ó é nós irmão tamo junto obrigado ai viu da hora aí ó bora bora fui é 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 júnior ai rapaziada os dois dois pipinhos aqui show aí rapaziada dois pipinhos aqui show isso aí, bora bora, bora pro próximo ó a Cândida, bora de Cândida bora, bora aí Junior e Keno bora, aí rapaziada, dois show, isso aí fui on vem aqui ó vim aqui ó vim aqui ó nossa vamos vim aqui ó o vim aqui ó vim 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 vai cair na rua vai cair na rua vai cair na rua ó ó ó ó ó ó ó ó é culpa ali rapaziada olha eu nem sofri nesse aqui hein aí ó show aí olha lá ó nossa aí ó foi olha lá nossa cortou dois aí nossa hein bora 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 rapaziada show isso aí ó fui fui a mãe do pico aqui ó o cara vai aparar ele vai escapar hein vai vai conseguir levar não vale esquece esquece vai jogar mais pra lá ainda aqui ó ó ó ó ó ó ó a radeira ó a radeira do pico aqui ó aí rapaziada a radeira aqui ó a radeira caindo bem aqui ó de cima o pipa vir aqui ó vai dar aí a rabiola aqui ó e é o pico aí ó e vai chumar nessa vai na outra e a rabiola e vai na outra e aí é e aí 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 filho vem na rua vem na rua vem na rua vem na rua não vem na rua vem na rua e na rua vem na rua não 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 que isso aí ó ó pai puxa anel pai puxa anel que tá no meu réu E aí meu rei tem como você dá aí a pipa aí por favor E aí ó 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 E a moça acho que ela vai dar ali a pipa Vamos ver se ela vai dar ali né Pipa Vamos ver se ela vai dar aí rapaziada Pipa aí que ela vai dar ali Ela vai abrir ali ó, puxei por ali e ficou preso Oi, tudo bem? É que eu tinha pegado aí eu puxei e puxaram Se a senhora for dar pra alguém pode deixar Não? Obrigada, tá bom? Desculpa o incômodo Show, isso aí rapaziada Quem tá aqui ó Aí ó Aí ó, show Bernardo Pipas, isso aí Bora, bora, bora pro próximo Fui Olha o outro aqui em cima também ó A linha dele vai A linha dele vai vir aqui ó João João Joãozinho e chepeiro Joãozinho e chepeiro É nóis Olha aí, vai vir aí ó A linha do rosa A linha do rosa não tá aqui não? A linha do rosa? A linha do rosa não tá aqui não mano? A linha do rosa? Tá achando nem não E aí é tô vendo E aí rapaziada tá pego aí ó show mais um aí ó ó ó bonito você viu né como é que se pega pela contra volta né você viu né rapaziada mais um aí ó show bora pau-au isso aí bora isso aí rapaziada não não foi embora rapaziada passou rosa eu vou dar um salve aí é nóis aí rapaziada mais um aí bora bora fulminho é bacana e sim atrás e aqui o tipo aqui e oi 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 é já bateu no chão outro estourou mais um show escurecendo e ali a cruz ainda tá escurecendo até no cruz ainda rapazinho aqui em cima ok 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 a pegue tá 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 e aí 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 eu vou jogar ali ó E aí 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 hein? Valeu. Olha aí, rapaziada. Ganhar, rapaziada. Ganhar a rabiola de volta do Pipa ainda. Bora. Bora, bora. A rabiola ainda veio de volta, rapaziada. Show. Agora que já escureceu, acabou por hoje. Não é nada lá, ó. Olha o outro mandado lá. Acabou nada, ó. Olha. Nossa, hein? Isso aí. Não dá pra ver a direita lá. Bora. Acabou. Fui. Fui. Fui.